Bom dia galera 6 de setembro Aproximadamente 10 da manhã Passando aqui próxima Entre Cachoeira e Itapemirim E Guarapari Parei aqui com o pessoal cortando banana aqui Olha a BR, que tanto de banana E aí eu já perguntei Tem umas bananinhas maduras Rapaz, olha aqui Tinha mais, mas eu não vou Ficar carregando essas bananas Peso, eu vou comer algumas aqui E levar umas outras Para comer mais tarde Banana muito madura também Estraga Vai batendo Vai estragando Mas olha que banana bonita Diretamente do Acabou de tirar da bananeira Rapaz do céu Show demais, né? Olha Muito bacana É isso aí Estou conseguindo encontrar de tudo nessa estrada Consegui encontrar cana Mamão Banana Goiaba Coco Enfim Fome Eu não vou passar não É isso aí galera Valeu Eu não vou passar não 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 Eu não vou passar não